Então, assim, saíram da Índia mais ou menos no século V, né? Mas tem relatos bíblicos, então, assim, é confuso, né? Não tem história escrita, né? Então, aí depois eles começaram a fazer a diáspora e foram pra várias regiões. Quando eles chegam na Espanha, os ciganos, eles começam a desenvolver o ritmo novo, que é o momento histórico que a Espanha tá trocando muito com Cuba, comercialmente. Então, muitas embarcações vão pra lá, vão pra cá. E os ciganos, eles viviam em embarcados, né? Fazendo essas viagens. Então, os ciganos, quando chegam na Espanha, é o momento que o flamenco tá nascendo. É ao mesmo tempo. Não dá pra saber se foi o ovo ou a galinha que nasceu primeiro. Mas é real a influência cigana, por quê? De todos os palos do flamenco, os mais de 80 palos, né? Estilos de música, um deles é cigano, que é a rumba cigana ou rumba flamenca, tá? Então, rumba ritana, rumba cigana, rumba flamenca é a mesma coisa. Só que o que acontece? O flamenco desenvolveu mais 80 palos. E um deles mantém essa raiz cigana, tá? E a dança cigana é só mais uma de uma região, né? Porque, afinal de contas, tem dança cigana de mil regiões do mundo. Tá? Então, a gente vai estudar hoje a parte de influência flamenca, que é essa parte dos sapateados, que é a rumba flamenca. E a gente vai aprender a rumba cubana, um pouquinho, já já, tá? Pra gente ganhar essa outra influência.